Lá nos meus shows da Europa, foram tantos fãs italianos que eu decidi que eu vou voltar a falar italiano. Porque eu já falei um dia, né? Vou voltar a falar. Baixei um aplicativo aqui, vou lembrar de tudo. É hoje. Tá hoje, hoje eu não vou conseguir lembrar de tudo. Mas me aguardem, já estou. Vou falar italiano também, devido a diminuir. Porque eu estava me agoniando, porque eu lembrava como eu falava. Eu não estava conseguindo falar com os fãs. É muito ruim você não conseguir se comunicar. E os fãs italianos falando comigo, eu sabia falar italiano. Estava me dando ódio que eu não estava conseguindo responder eles. Mas agora eu vou conseguir. Porque eu vou voltar a falar italiano. Já baixei o aplicativo aqui, ó. Me aguardem. Nossa, eu estou lembrando real. A única coisa que eu estou me prejudicando é que é muito parecido com espanhol, às vezes. Aí, para entender, eu entendo. Mas para falar, eu estou misturando um espanhol com italiano. Ai, meu Deus. O Thiago falou que eu estou sem coisa para fazer. Não, eu não duvido nada. Daqui a dois meses você vai estar fluente. Mas é que, tipo assim, como é que a tua cabeça funciona, né? Eu estou com pouca coisa para fazer, para resolver fazer italiano. Ah, gente, tem que aprender a me comunicar com os fãs de novo. Italianos, vários que foram. Agora só mais uma provinha de italiano. Porque diz que quando a gente faz essas coisas assim antes de dormir, dá uma impregnada aqui na mente. E aí eu lá me vou. Sono da princesa. Tá. Tá. Tá.